Agora que eu tô fudido, esse meu Multirazer aqui não vai rodar mais o Duel Links. Seja bem-vindo à Academia de Duelos Brasileira. Aqui quem fala com vocês novamente é o Faraó, beleza? E jovens, vem jogar mais eu, jovens, beleza? Tamo aqui de boa nesse calorão dos infernos pra gravar mais um vídeo. Tô de boa lá no meu Yu-Gi-Oh! Dual Links de Steam e tô lá suavão, suavão. Porém um monte de pessoas que estavam usando o smartphone na versão mobile do jogo Recebeu a seguinte mensagem Bom, o Yu-Gi-Oh! Dual Links recebeu mandar uma notícia Falando que iria excluir alguns processadores da sua compatibilidade, certo? Que viagem é essa, véi? E hoje eu vim trazer um pouco mais de termos técnicos Explicar mais a fundo o assunto E teorizar com vocês, né? Será que é o fim do Dual Links? Bom, jovens, não é segredo pra ninguém que a Konami anda ultimamente meio estranha, certo? A Konami anda um pouquinho meio estranha mesmo Ela já vem falando algumas coisas, dizendo algumas coisas, certo? E a gente fica meio assim com o pé atrás, né? O que a Konami quer realmente fazer com o Dual Links, certo? E do nada a Konami anuncia que vai ter aqui no Android que certos processadores não vão rodar Então eu queria explicar melhor pra vocês o que é esses processadores, beleza? Bom, jovens, o processador x86 que a Konami fala É o nome genérico dado a família da arquitetura de processadores baseados da Intel, cara Que é no Intel 8086, certo? Esse é um processador um pouco mais consagrado já na área E tem toda uma explicação Então como era o último número Tipo assim, por exemplo 8050, entendeu? Aí o processador é dado como x50, entendeu? Aí muito maluco que num marmanjo que não entende tanto da parada Vem falar Que coisa, 83 bits, 64 bits Ah, o Dual Links não vai rodar mais no meu celular Placa gráfica Vai ter mudança gráfica Jovens, não tem nada a ver com isso, beleza? O... Simplesmente é processador Arquitetura de processador, beleza? Processador x86 É nada mais, nada menos Do que um processador da Intel, certo? Então poucos celulares tem esse processador Provavelmente o meu Multirazer aqui já não rodava mesmo Então foda-se Então assim, não se preocupe Seu celular vai continuar rodando na maioria das vezes, certo? Se você está com dúvida Você vai baixar o programa CPU-Z Ou entrar na configuração do seu celular Lá você vai conseguir identificar se o seu celular Ele é um processador x86 ou AMR Que é um processador que compete bem assim com o x86 Existem vários tipos de arquiteturas de processadores Para vários tipos de celulares Então isso significa que pode ser que seu celular É... quase certeza seu celular não é x86 Caso o seu celular for x86 Ele não vai rodar mais o Yugi ou o Duel Links, certo? Aliado ao sistema operacional O que vai determinar a performance do smartphone E garantir que várias funções sejam executadas Uma a uma ou todas ao mesmo tempo É o processador Assim como em qualquer computador O processador é o cérebro do dispositivo Para saber o poder de um processador De um dispositivo móvel É necessário basicamente avaliar dois fatores Quantidade de núcleos E o clock A frequência com que ele realiza tarefas O que eu tenho a dizer com isso, Jômes? O processador Ele é um hardware, certo? E dentro dele Tem uma placa gráfica, certo? Essas placas de vídeo Elas são consideradas on-board Ou seja, integradas ao processador E todas essas placas gráficas Elas rodam determinados jogos Se a Konami tá mexendo Numa parada meio gráfica Será que poderemos ter uma melhoria gráfica No Duel Links? É natural que Jômes Muitos jogos Tem uma melhoria gráfica Ao decorrer do tempo E tem que ter um update Tipo assim De 3 em 3 anos Em 4 em 4 anos E 8 Essa nova atualização Ela entrará dia 20 desse mês E até o dia 22 É o que a Konami disse lá Beleza? Me fez querer levantar uma teoria pra vocês Eu sei que vocês gostam, né? Teorias, certo? E eu pedi pra vocês lá no nosso grupo do Facebook Lá pro nosso grupo também Lá do WhatsApp E também lá aqui na comunidade do YouTube Eu pedi pra vocês deixarem o que vocês acharam Mas acabou que vocês acabaram Não falando muitas coisas interessantes Então eu preferi nem colocar aqui Mas mesmo assim Você quer participar? Quer interagir, Jômes? Entre lá no nosso grupo do Facebook E interaja conosco, certo? E assim Uma melhoria gráfica no Duel Links Faz até sentido Porque geralmente jogos Tem atualizações gráficas De 3 em 3 anos 4 em 4 anos Eles tem que ter uma atualização gráfica Natural que os jogos Devem ter uma atualização gráfica Vai ficar a mesma coisa pra sempre? Não vai, né? Então, tio Quis levantar uma teoria Pra vocês, beleza? É, tá bom Bom, Jômes Eu acho que a Konami Pode estar pensando E vendo que o jogo Tá cada vez ficando mais pesado A atualização anual Lançando mais conteúdo O jogo está começando a ficar mais pesado Então menos pessoas estão jogando o jogo Certo? Menos pessoas estão jogando o jogo E mais pessoas estão Tendo dificuldade pra Ter o jogo rodando Então o que a Konami fez? Ela está pensando em melhorar Talvez dar um destaque maior Que a versão Steam Então ela vai tentar Melhorar Otimizar A versão Android Provavelmente vai tentar Dar uma update Na versão Steam Quem sabe a versão do Mobile Se torna uma versão Um pouco mais light Do Duel Links Enquanto a versão Da Steam Vai ter Full HD As cartas Vai estar recebendo uma melhoria Mas a gente sabe Que não é bem assim não, né? A versão da Steam Vive dando erro Porra, Konami Dá uma raiva Que bosta A versão da Steam É uma verdadeira merda O jogo Ele é cheio de erros Ele é cheio de bugs É um jogo Que na maioria das vezes Está chato Está sem graça Está com eventos ruins Está mal utilizado Não está conseguindo Rodar nas paradas E é nítido isso A Konami está dando Um destaque muito maior Para outras coisas Certo? A maioria que eu tenho Para vocês É que o Duel Links Pode estar recebendo Uma possível atualização Gráfica Desfarçadamente E pode ter Umas melhorias Certo? Então eu quis levantar Essa questão Para vocês Mesmo Entendeu? Para quem não sabe O Duel Links É feito no Engine Unit Certo? Então assim Os seus códigos São meio que Complicados Assim De ficar dando Tantos updates Serem tão explorados Pode ser que não tenha Updates gráficos Nos próximos anos E o jogo fique Sempre a mesma coisa Outra coisa Tamanho grandioso Complexidade Prioridades deles Agora são outros Jogos Mobiles Nós temos o Paxinco Do Silent Hill O PES O Contra E vários outros jogos Que a Konami Está fazendo aí Então eu acho Difícil a Konami Dar tanta atenção Assim para o Duel Links Entendeu? A gente sabe Que o jogo Não tem tanta vida Entendeu? A gente sabe Que o jogo Vai fechar logo Logo Não tão perto Mas tipo Uns 2 3 anos Para frente A gente não sabe Se o jogo Vai estar vivo ainda Por mais que a Konami Invista no jogo Os players Investem Muito mais Do que a Konami No jogo Então assim Ela é uma empresa Que ela não está Sabendo lidar Com o jogo Ela visa muito lucro E ela está De fato Ganhando muito Mas Vamos ser sinceros A gente sabe Que a Konami É meia Comune Né? E nessa teoria Que eu estou levantando Que a Konami Pode estar mexendo Na parte gráfica Do jogo Sim É que Já tem notícias Circulando Falando que a Konami Quer mexer Na parte Gráfica Melhorar A qualidade Das cartas Porque é ridículo O jogo Ele é extremamente Feio Borrado Tem partes Extremamente Feias O último Penúltimo Evento Era horrível As coisas De fundo Então assim Jovens Se tem a versão Steam A versão Steam Tem que ser melhor Que a Mobile Porque não A Konami Não pode manter O mesmo jogo E a gente sabe O jogo vai crescer O jogo vai ter que melhorar E infelizmente A galera do celular Vai ficar mais na mão E a galera do computador Vai ter mais acesso Então jovens Esse foi o vídeo Talvez o vídeo Mais rápido Do canal Beleza Ele era mais Um pseudo vlog E como compensação Eu vou lançar Outro vídeo Em breve Certo Esse vídeo Foi só pra falar Desse assunto E dizer pra vocês Jovens Não se preocupem O celular de vocês Provavelmente Vai rodar o Duel Links Beleza Se não rode Nós vamos ter A versão Steam Disponível Pra todos vocês Certo Sei Vocês precisam Olhar lá Nossas redes sociais Além disso Estejam preparados Caso a atualização Vem outras coisas E a Konami Resolva incrementar Mais coisas Mas é uma atualização Bestinha Que passou despercebida Muita gente Percebeu Poucas pessoas gravaram Eu acho que eu vi Dois youtubers Gravando sobre isso Acho que foi só o Druid E o Renan Sparrow Então assim Eu quis aprofundar O negócio Falar melhor Sobre o assunto Porque tem Envolve parte técnica Gráfica De meus celulares O jogo Já está Muito mal Otimizado No celular Tem celulares Que não rodam Igual esse Multilaser Bosta Meio aqui E falar nisso Em celular Dizer pra vocês Entrar no nosso Grupo do WhatsApp Beleza É só deixar O número De vocês Aí embaixo Ou entrar Pelo nosso Link Aí Bom jovens Obrigado Tudo de melhor Sempre voltamos Aí Em breve Vamos Pra si Um Que Som ATP Amor Amor Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma